Oi linda, você está aí nessa toca, você não sai daí, você está com essa preguiça porque você está aí com seu namorado, né? Ei, Luna, Luna! É, eu sei, você está aí, querendo ficar descansando, eu estou trabalhando, né? Tá bom, então eu vou pra lá, deixa aí vocês aí com essa preguiça aí, né?